Em eleições dois mil e vinte e dois, seu voto levado a sério pelo grupo CIOF. De volta na cobertura das eleições dois mil e vinte e dois, agora na escola padrão aqui na zona sul de Poços, também um dos maiores colégios eleitorais aqui do município. Por aqui, a movimentação tá bem maior em relação a outros locais que a nossa equipe passou já pela manhã. De fato, as pessoas estão preferindo vir no período matutino exercer o direito do voto. Aqui em Poços, são cinquenta e quatro por cento de eleitores mulheres que podem exercer o direito do voto, como é o caso aqui da Fátima, que tá com a gente. Fátima, é isso mesmo? O pessoal tem optado vir pelo período da manhã? Sim, período da manhã a gente fica mais desocupada a par da tarde, né? Então eu acho que o compromisso da gente tem que ser também em primeiro lugar. Então eu acho que vir a parte da manhã é meio complicado, porque muita gente decidiu a isso, mas eu optei a esse horário. O que diz respeito à organização, o que você tem achado daqui, Fátima? Tá um pouco demorado, né? Porque eu acho que tem muita gente tentando com dificuldade pra votar, e são muitos números que, né? Então tem que gravar muito na cabeça. Então eu acho que é isso, tá demorado. Mas tá bem organizado, sim. Mas é importante essa escolha? Sim, com certeza. Tem que saber bem, prestar bem atenção no que vamos fazer, né? Porque é uma coisa definitiva pra um bom tempo. Feito, Fátima. Muito obrigado pela sua participação. E pessoal, como a própria Fátima disse, né? Nesse ano são cinco cargos que concorrem às eleições de 2022, até por isso é importante o pessoal também levar uma colinha. Como a gente pode ver aí nas imagens, feitas pelo nosso repórter cinematográfico Márcio Pinto, o cartório eleitoral aqui da cidade tem disponibilizado esse modelinho pra justamente facilitar o momento da votação. No primeiro lugar, a votação é pra deputado federal com quatro dígitos, seguido de deputado estadual com cinco, depois vem senador, governador e também o último voto, o voto presidenciável. Você também pode levar nessa colinha de casa, sem nenhum tipo de problema, mas é até importante isso pra justamente a pessoa não se confundir ali no momento e porventura acabar anulando o voto ali, votando no espaço equivocado. Então é importante também essa informação, essa utilização da cola pra essas eleições de 2022. Nós votamos a qualquer momento durante a nossa programação. Diego de Deus, da Escola Padrão aqui na Zona Sul de Poços, o seu voto levado a sério pelo Grupo CIOF de Comunicação. Eleições 2022, seu voto levado a sério pelo Grupo CIOF.